Música Patatô bonitona hein Tá bonita mesmo Bateu na outra Bateu duas vezes Bateu de novo Você não tem garateia não é cara? Não tem garateia! Caramba, que sorte cara! Não tem garateia! Tem muita velho! A barba é bonita mesmo! Pô, tá tentando pegar o sarga ali, mas... Ah, melhor não! Aí! Isso é bom pocar agora, né? Ainda bem, né? É! Deixa eu tirar pra você, pera aí! Deixa eu tirar pra repoucar! Não é espalho! Não é espalho! Ê! Ê! Saudade, hein? Haha, garoto! Ê! Saudade, ó! Quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein? Que maravilha! Tô falando comigo! Tô falando, tá vibrando eoyezinho, então... É a tabaça... ...dóquo... ...mode... 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 ...mode...